Música Suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias. Afinal, foi aprovada a medida provisória número 1106 e poucas pessoas sabem que a suspensão dos empréstimos consignados durante 120 dias está dentro dessa medida provisória e uma emenda. Mas afinal, quem vai ter direito a essa suspensão dos empréstimos? Quem tem direito à suspensão dos consignados? E como solicitar a suspensão dos empréstimos? Como solicitar a suspensão dos seus consignados? Então, é uma folga financeira, um verdadeiro respiro para o bolso de algumas pessoas que eu vou explicar nesse vídeo de hoje. As nossas lives vão ser muito diretas e objetivas nesse canal. Portanto, se você gosta das melhores informações que vão deixar você sabendo dos seus direitos e para você ganhar mais dinheiro através das informações, se inscreve nesse canal. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Então, assista esse vídeo até o final. Eu vou explicar os seus direitos e os direitos da sua família. Vem comigo que eu vou explicar os detalhes. A suspensão dos empréstimos consignados, existe uma emenda dentro da medida provisória número 1106. E o que diz essa emenda eu vou explicar para vocês e eu vou voltar um pouquinho na história para você entender ainda melhor sobre a suspensão dos empréstimos consignados. Já existia no Senado Federal um projeto de lei que trata da suspensão dos empréstimos consignados. O projeto de lei 1328 de 2020. Esse projeto, que é de autoria do senador Otto Alencar, estabelece que a suspensão atingirá quatro parcelas do contrato e que a falta de pagamento não será considerada como inadimplência de obrigações e o texto dele estabelecia que não será cobrado multas, taxas de juros e nem outros encargos da suspensão. Então, no projeto do Otto Alencar, que já inclusive existiu no Senado Federal, falava da suspensão que essas mesmas parcelas que você está pagando hoje ou quem sabe você está com dificuldades, elas vão passar lá para o final do contrato e você não vai pagar juros com isso. Esse projeto já rodou no Senado Federal e ele foi recusado. Então, agora eu vou chegar nessa nova medida provisória, aonde está tudo isso e por que você tem que prestar atenção para você não perder a oportunidade de conseguir suspender todos os seus empréstimos consignados. Se é importante para você que você fique sem pagar os seus contratos, escreve aqui se você gostaria de poder suspender os seus empréstimos, que eu vou explicar agora como isso vai acontecer, escreve se é importante para você, se seria verdadeiramente um respiro, se você apoia esse projeto e na sequência eu vou chegar com um assunto ainda mais importante de como tudo isso vai funcionar. Afinal, a medida provisória número 1106 já foi aprovada, só que poucas pessoas sabem é que ela tem uma validade, que se acabar essa validade e você nem ficar sabendo disso vai perder o direito de conseguir. Além da suspensão dos empréstimos consignados, vai acabar a margem dos consignados que muitas pessoas conseguiram pegar esse dinheiro e vão ficar negativados. Você sabe muito bem o que é ficar negativado, é não conseguir um empréstimo novo, não conseguir refinanciar o seu contrato, muito menos fazer uma portabilidade. Então, vem comigo que está valendo a pena esse vídeo, tem muito conteúdo aqui no vídeo, aqui não tem enrolação nesse canal. A medida número 1106, que foi aprovada nesse ano, agora tem a emenda de número 17. De quem é essa emenda que tem falando da suspensão dos empréstimos consignados e como tudo isso vai funcionar? Essa emenda é do deputado federal Ricardo Silva e ela fala assim, acrescenta-se onde couber artigos à medida provisória para estabelecer a suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações de créditos consignados pelo prazo de 120 dias. Então, ficam temporariamente suspensos pelo prazo de 120 dias os descontos e pagamentos de valores referentes aos empréstimos consignados nos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária de quem, gente, quem tem direito? Presta bastante atenção agora. Trabalhador, aposentado, pensionista do INSS, servidor público, ativo e inativo, tanto municipal, estadual e federal e ainda os respectivos pensionistas, considerando final também os militares, tanto ativos quanto inativos. Então, todas essas pessoas têm direito. Agora, as parcelas dos empréstimos consignados que deixarão de ser descontadas e pagas nesse período serão inclusas no final do contrato e em igual número de meses, sendo que as mesmas não incidirá cobrança de multas, taxas, juros ou quaisquer encargos referente à suspensão dessas parcelas. O que significa isso, gente? Significa que você que tem empréstimo consignado e todas as pessoas que têm direito que eu acabei de falar agora, passarão as parcelas do seu consignado, você vai ter 4 meses de respiro ou 120 dias, se agora vem as considerações para você ter direito a isso e como vai funcionar. As pessoas estão perguntando, porém, você também deve estar se perguntando. Essa suspensão, ela é automática ou eu vou ter que solicitar? É isso que eu quero entrar agora nesse vídeo. Eu quero só saber de você, se você está achando isso importante, eu queria que você deixasse o like nesse vídeo, mandasse esse vídeo para todo o Brasil, gente, porque isso é para as pessoas que têm dificuldade, que está sobrando pouco do salário, que já não tem mais condições de chegar na farmácia e comprar o remédio, aquele que é tão importante, de ir no mercado e poder comprar aí as suas necessidades básicas do dia a dia. Então, vai ser muito bom para todo mundo e agora vem o mais importante, porque aqui nesse canal eu quero ser direto, incisivo. João, isso vai ser automático. Eu vou ter que solicitar essa suspensão dos empréstimos consignados e o que eu vou falar agora aqui, só para você ter noção, você que está aí, até eu queria saber, coloca a sua cidade e a sua região de onde você está assistindo esse vídeo. O que eu vou falar, ninguém falou ainda no YouTube, gente. Pode procurar, pode revirar esse YouTube, o que eu vou falar aqui é com conhecimento de mais de 19 anos na área financeira. Então, você está falando humildemente com alguém que entende muito e sabe o que está falando. A suspensão de todos os consignados ou empréstimos que você tem, gente. Consignado é aquele desconto que vem na sua folha de pagamento. E você que está aí do outro lado, quem sabe você não gosta do que eu vou falar aqui. Mas quando eu falar algo aqui, vai ser com a verdade, porque isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe na minha casa, que tem que falar a verdade para as pessoas. Esperar que uma suspensão de todos os empréstimos consignados seja aprovada e automática, isso você pode tirar o cavalo da chuva, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Então, entenda bem. Apresentar uma suspensão automática de todos os consignados do Brasil inteiro, você não espera que isso aconteça. Agora, de forma automática, isso não vai acontecer, porque aí seria uma mão com açúcar. É um ditado aqui também do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, você já sabe. Então, não vai ser automática essa suspensão, nós temos uma data. E agora é que vem o que é importante para você. Que data é essa, João? Como é que vai funcionar? Por quê? A medida provisória número 1106, ela tem uma data até o dia 17 de julho. Marca essa data aí, até o dia 17 de julho. Passou dessa data, se isso não for votado, esquece suspensão, esquece margem, esquece margem também, além do aposentado, pensionistas, BRPC, Lousa. Então, a gente não vai deixar isso acontecer. E eu quero contar com você, eu vou falar agora, como é que você vai fazer para solicitar tudo isso. Mas eu queria contar com você, se você me apoia aqui, para que a gente consiga a tentativa de aprovação disso. Eu posso contar com você. Com quem eu posso contar? Escreve aqui no comentário, Juntos de Coração. Porque agora, como eu digo aqui no Rio Grande do Sul também, a cobra vai começar a fumar. Porque quando os bancos souberam que foi colocada uma suspensão, que eles não vão poder cobrar juros nenhum, que é muito justo, muito digno para todas essas pessoas que durante a pandemia não tiveram nenhum pão de ló de benefício do governo federal. E agora, quando o banco ficou sabendo disso, quando o banco ficou sabendo disso, o que você acha que o banco fez? Ele já começa a fazer aquelas maracutaia para isso não aprovar. Só que agora nós temos que começar a inverter isso, começar a trazer um pouco de benefício para você que assiste os meus vídeos, para a sua família que passa por dificuldade e é isso que eu quero fazer por você. E agora, quando isso sair, minha gente, e agora vai ter só até essa data do dia 17 de julho para sair, se vocês estiverem inscritos nesse canal, eu vou te avisar um passo a passo para você solicitar essa suspensão dos empréstimos consignados. Então se inscreve aqui e se foi importante isso para você, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque é agora, é agora que a cobra vai começar a fumar e eu vejo você nos próximos vídeos. Eu vou deixar uma série de vídeos aqui no canal depois desse like para você assistir e ficar bem informado. Que Deus abençoe você e a sua família e eu vejo vocês aqui no nosso canal.